Olá pessoal, tá começando mais um Hora Extra e hoje a gente vai tocar no assunto polêmico que dominou o último fim de semana e um pouquinho dessa semana toda e a gente vai falar de exposição de rolha de vinho. São vinhos tintos, vinhos brancos, vinho rosê, no Mercado Livre, por exemplo, tem um monte de gente que vende. A gente vai falar sobre o Queer Museu e eu tô aqui com o Jonathan. Bom dia. Mais uma polêmica envolvendo corpos e mais uma vez no sexo e no chocando. É, o termo do gênero, né, sexualidade, estão sendo barrados por uma censura. Chocando, né? Chocando, sendo barrados por uma censura. Eu acho que isso é um absurdo, uma perda muito grande para o país, porque se você pensar, é a perda do direito de liberdade de expressão, que a arte já devia ter resguardado só há muito tempo, já foi resguardado e a gente tá começando a perder novamente. A empresa, de uma certa forma, tá decidindo, através dessas leis de incentivo, claro, o que que se faz, o que que é cultura, o que se apresenta, o que não se apresenta. Então ela também se sente até nesse direito de barrar uma exposição que já tava montada, que é um tema que a gente vê, inclusive, por tanta reação contrária, que é um tema que deveria tá continuando a ser discutido, que deveria manter essa apresentação, inclusive é até absurdo que quando você lê o programa da exposição, ela elogia a exposição no lançamento, falando que é um tema importante, contemporâneo, que tem que ser debatido e discutido. Passa um mês por causa de críticas de internet, a gente vai e ela cancela uma exposição, a maioria dessa crítica também movimentada por um grupo absurdo político, que foi criado no Brasil há pouco tempo, que só vem pra, sei lá, trazer um retrocesso pro nosso país, não vem pra ampliar a discussão de nada. Então assim, eu acho às vezes até resíduo e ao mesmo tempo é revoltante, porque perder essa liberdade de expressão é uma coisa que vai influenciar em milhões de coisas que a gente não tem noção do que que isso acontece. Logo depois que saiu o cancelamento, logo depois que o Santander Cultural anunciou o cancelamento, já vieram notícias dando conta que outras instituições já estavam se autocensurando, começando a pensar melhor, bem entre aspas, será que a gente devia mexer nisso aqui? E no final das contas ele não quer perder a cliente também. Exatamente, vira uma conversa igual uma discussão que eu até li de algumas das matérias, que saíram muitas matérias, muitos críticos de arte, muitos filósofos, inclusive defendendo a permanência da exposição, falava sobre isso. Porque em momento nenhum o Santander para debater essas críticas, que realmente se existem muitas críticas, ele também como instituição deve responder essas críticas, ele pensou nessa questão da classificação indicativa da exposição. Ele já pensa logo em eliminar isso. Então você vê que até essa força da censura, que tamanho, que poder que ela tomou, porque era inclusive para abrir talvez uma discussão mesmo de classificação indicativa, de para quem que aquela exposição é destinada. Poderia ter aberto um debate muito frutífero, de chamar todo mundo para conversar às vezes, e criar encontros e discutir o queer e as questões de gênero e identidade e tudo mais, e simplesmente isso mais uma vez volta para debaixo do tapete. Porque é impressionante como que essa questão da sexualidade, do gênero, da religião inclusive, porque ela toca, a exposição toca alguns temas religiosos, né? Ainda movimenta o ser humano que ele consegue ficar chocado com umas coisas. Eu acho que tem algum escritor que fala que a realidade é milhões de vezes pior do que a arte, do que a imaginação. Então se você for ver o que acontece na realidade é muito pior do que o que está retratado naquelas obras representadas. O que a igreja já fez de tortura, de morte, de pedofilia inclusive, ela talvez é a instituição que tem mais processos com pedofilia e eles questionam agora, usando até de símbolos cristãos, questionam uma exposição que inclusive não incita a isso. É outra loucura, é como que a pessoa lê aquela obra de arte e acha que porque ela está retratando um tema que lembra aquilo, ela está incitando a pessoa a fazer isso. Isso é um erro de interpretação, assim, é de certa forma até meio grotesco, né? Você pensar que está num nível tão baixo de compreensão e influição, mas aí isso se liga, uma discussão que eu tive até com o Marcelo Gabriel quando a gente veio falar do Maicon Ká, que assim, é uma coisa muito rasa e você vê o tanto que a gente não tem educação nenhuma pra isso, né? Não temos. Não tem incentivo pra, desde quando você é molequinha, você não tem um contato com educação artística decente. E aí isso vai refletir nesse momento agora, porque, e primeiro, pouquíssimas pessoas visitam exposições de arte. Então até ter esse grande movimento barrando uma exposição, que se você for ver, é um público muito restrito. Então, além, é outro absurdo você está censurando uma coisa que já é muito restrita, porque não tem uma educação pra trazer um grande público pra essas exposições de arte. Então, assim, é muito erro. Pega um dos quadros que estava exposto lá, que é A Origem do Mundo, eu esqueci o nome do... Courbet. Courbet. Isso, isso. É um quadro que, quando ele pintou, ele já sabia o que ele ia causar, esse quadro tem o quê? 200 anos? Não sei. E ele ficou 116 anos guardado. O cara morreu, o Courbet morreu, e foi exposto depois, anos depois. Porque ele sabia que ia ser chocante. E foi chocante quando foi exposto. E está sendo chocante de novo. Quer dizer, o negócio que era chocante é 116 anos pra mais, assim. E hoje em dia continua chocante. Você fica assim, meu Deus, a gente não deu pra frente, não é possível. Não, exatamente. E esse agente, até o Robert Mappeltor, que é um fotógrafo incrível, que trata muito dessa questão da homossexualidade, tirou, tem uma exposição dele nos Estados Unidos, que uma vez tentaram fazer a mesma coisa com esses princípios cristãos de choque. Mas chegou aí debatendo na justiça, e a justiça, pela liberdade de expressão do artista, manteve a exposição. A gente tem contato com coisas muito mais violentas, muito piores, muito mais arrebatadoras, assim, que causam muito mais mal-estar, e continuam insistindo. Não, você assiste lá com o seu filho, essas famílias que estão questionando isso, assistem com os seus filhos os jornais, assistem as novelas. Aí você vê uma ansiedade alerta da vida, né? Vê esses programas durante o dia, que só tratam de crime, de destruição, de morte, de assassinato, de violência, inclusive às vezes até contra essas pessoas, contra LGBTs, contra negros, contra gênero, contra mulher. Isso, eles assistem e acham isso natural, nunca ninguém ficou fazendo um movimento para essas televisões pararem de fazer esse programa. É, exatamente. Os filhos deles não vão nessa exposição e eles estão com uma preocupação que eu não sei de onde nem porquê nem pra quê, pra se censurar isso. Tem uma história já do século passado, inclusive, de uma exposição onde o artista pinta uma mulher toda de verde, e uma das pessoas que estava assistindo à exposição no dia da abertura falou, mas a mulher não é verde, não existe nenhum ser humano verde, e o artista vira para a mulher e fala, mas aquilo dali é uma pintura, não é uma realidade. É igual a obra do Magri, né? Isso não é um cachimbo. Tem muita brincadeira, inclusive, na internet agora, que quem tentou barrar essa exposição deve olhar para aquilo e achar que aquilo é um cachimbo e deve ficar muito incomodado. Tem uma vontade de fumar, né? É, exatamente. Tem uma vontade de querer lá pegar e fumar, porque é um absurdo você pensar. Uma coisa que aconteceu, que contrário a essa censura, aconteceu que a internet, pelo menos, começou a divulgar muito sobre arte, então, quem sabe, a gente vai melhorar um pouco essa batalha, que eu acho difícil, mas a gente tem aquela... A artista sempre tem aquela esperança. E quando eles falam que incita a pedofilia, a imagem de uma criança gay, que é baseada num Tumblr, que é criança viada, que inclusive, há pouco tempo eu li uma notícia que a gente tem que averiguar hoje em dia tudo, porque a gente não sabe se é realidade ou não, parece que o Tumblr foi tirado do ar. Foi. Pouco tempo depois do cancelamento dessa exposição. O criador dele vai voltar com ele agora, depois da polêmica da exposição. Que é um absurdo também, porque inclusive a ideia não é sexualizar a criança, a ideia é inclusive empoderar aquela criança que já demonstra desde a infância que está cumprindo uma outra trajetória, que não está naquele gênero binário masculino e feminino, que está ali descobrindo outra trajetória sexual, e empoderar essa criança de não ter problema naquela imagem disso, aquilo não causa incômodo, porque a gente ainda vê muito aquele... Uma opressão grande no LGBT começa na infância, com a própria família, dentro de casa que se começa o maior preconceito. E aí a gente vê eles achando que isso está incitando pedofilia, realmente eu não consigo entender a cabeça dessas pessoas. É difícil até pra mim entender. Igual eles devem pensar a mesma coisa, me vendo, vendo essas obras, devem achar tão difícil. Mas eu acho que a gente tinha que pensar que tudo era num diálogo, e não nessa coisa de uma censura, de uma quebra, de um cancelamento de uma exposição. A conversa seria o melhor caminho, mas infelizmente, ultimamente, está cada vez mais difícil. Está cada vez mais difícil. Pra quem se ofendeu tem a exposição do Gugu, está lá na Assembleia Legislativa de São Paulo, está na nota 10, várias roles de vinho, mais de 20 mil roles. Imagens interessantes que não afetam ninguém. Bom pra colocar em casa, atrás do sofá. Não choca, não causa mal-estar. Deve combinar muito bem com o sofá, com o tapete. Tudo da Toxtalk. Tudo da Toxtalk. Obrigado, João. Obrigado a vocês. Até a próxima. Tchau. Tchau. Nós estamos fazendo aqui uma reciclagem. O meu intuito aqui, não só de fazer os quadros, era de poder ensinar esse tipo de técnica. É tudo certo que... Yolanda Brasil... Zamos hoje... Daqui. Depois eu sure. Yolanda Brasil. So, você deixa os quadros do mesmo.